PRG ou PEN? Acho que é o PEN, né, mano? Mas a PRG é bem forte também. Qual time você acha que ganha o Speed to Below? NTZ. Sabe uma fita que eu não entendo? Como funciona True Damage? True Damage, mano, o número que eu falar ali é o número que você vai tomar de dano. É isso. Não vai ter nenhuma redução, tá ligado? Se um ex-skill dá 370 de True Damage, você vai tomar 370 de dano. Tipo assim, se você tiver shield, o shield toma o dano também e tal. Mas, tipo, não tem redução, tá ligado? Tipo, não é igual a D, que tipo, vamos supor, se o ex-skill dá 300 de Physical Damage, se o cara tem 100 de Armor, você vai dar metade do dano. Eu acho que é essa a conta, mas enfim. Você gostaria de jogar a final PEN quando a gente dizer novamente? Com certeza, mano. Como que joga melhor a lane de Kai'Sa? Como abusar a lane com ela? Pra jogar de Kai'Sa, você tem que entender que o seu W é a skill mais importante do All-In, tá ligado? É basicamente assim, a maioria das situações, se você acertar o W, você vai ganhar o All-In, se você errar, você vai perder, tá ligado? De modo geral, assim. A não ser que você tenha uma grande vantagem já de HP, alguma coisa assim, de level, por exemplo, ou item. É essencial você acertar o W da Kai'Sa, ter o cooldown do W da Kai'Sa no All-In. Esse é o mais importante da lane dela, eu acho. Salve, micão. Você é meu fã. Traz esse abelão pra nós. Dale, caor. Caor. Eita porra, tem um bicho aqui. Morre, diabo. Por que você não deixa ver a Champ Select? Ah, porque tá acontecendo uma catimba aqui, velho. E tô com medo de tomar Ghost. Tá acontecendo sacanagem aqui, velho. Vixi, tenta de mais nada. Ok, guys, vou mijar. Caralho, load mais rápido do mundo. Vou ficar aqui que tô com medo do Blitokka, né, mano. Truncado esse mid aqui, hein, velho. O cara ter Ignite ou não também é sucks pra cacete. Mas vai ser bom esse Exhaust aqui, depois... Tchau. Corre, filho. Não, filhão. Flacha, meu filho. Nem brinca, nem brinca. Só flacha, só flacha, só flacha, só flacha. Boa. Tem que concentrar, rapazes. Tem que concentrar o F-hole, mano. É melhor detetar. Ah, legal, hein, carinha. Tipo, eu não solei ele, mano. Porque eu não quero desmoralizar o cara pra semi-final também, tá ligado? Se o F-hole aqui ficar solando o cara, o cara já vai vir, porra, pra semi-contra nós como? Tristão, tá ligado? Aí não vai ter nem jogo, velho. Tô deixando o cara se divertir um pouquinho aqui, pá. Chega os amigos dele na lane aqui, etc. Todo mundo merece ser feliz também, tá ligado? Eu não sou desses, mano. Agora é um ponto importante, tá ligado? É o ponto que eu não tenho Exhaust e ele tem Ignite e Ult. Eu não tenho Ult, nem Exhaust. Não, mas é sério isso aí que eu tô falando, mano. Se eu ganhar do cara o F-hole aqui, ficar solando ele, ele vai ficar chato assim, velho. Aí, ó. Aí dou uns Ult torto assim, pá. Coisa feia, velho. Ai, ai, se ele tiver flash eu morri. Não, tô safe. Relax, rapaziada, é tudo parte do plano, mano. Você tem que se fingir de ruim, mano. Entende? Não, luta, não luta, não. Uma kill pro Zed. Aí é foda, duas kill pro Zed, tá ligado? Nice, nice. O bot tá matando nesses roaming do Blitz, tá ligado? Ah, muito pai ao Zed ter pegado kill assim. Quando assassina assim, pega kill uma porra, velho. Fica descontrolada por um V1, tá ligado? Ele vai começar a poder militar de qualquer jeito depois que ele comprar. O ponto que era pra eu ter dominado mais ele era, tipo, agora, tá ligado? O Blitz tá pra cima aqui, eu não posso fazer nada, infelizmente. Vraulius. Esquisito. Esse é o play do Graivão aí. Preciso me enfiar num lugar, tipo, aqui. Tá ligado? Eu tô conseguindo dar B. Eu tomo o Chaser pra todos os outros lados lá, vendo? Opa, morri. Podia ser fechado por cima também. Não tinha muito o que eu fazer. Se a gente pegar o Drake, tá bom. Tipo, o tempo que eles passaram a me dar no Chaser vai dar alguma coisa, pelo menos, tá ligado? Eu fui totalmente de graça. Mid vai cair. Zed sem R. Eu acho que é troll isso aqui que ele tá fazendo, hein? Eu acho que é muito troll isso aqui que ele tá fazendo sem ult. O problema é que eu tô sozinho aqui. Sei lá por quê. Ah! Ui! Cura! Ai! Se o tio de volta, mano, eu não morro, velho. Era a volta do W, tá ligado? Vai, Timão. Mata geral. Bom, foi worth no fim. Mas eu acho que poderia ser mais ainda, tá ligado? O Vully tava debaixo da torre. Ele podia ter me acompanhado um pouco mais cedo, eu acho. Nesse jogo aqui eu tô relativamente fraco, velho. Preciso fechar meu primeiro item. Aí, tipo, esperar a Luxor da dar uma escaladinha a mais. E se eu pegar esse bounty aqui do Zed, eu tô nice, tá ligado? Fora, isso é osso, porque ele pegou... O cara usou Harald no mid. Ele pegou um monte de Platin e ele tinha pegado o kill na hora que ele deu roaming lá pro top. Tô meio na batalha aqui, tentando voltar pro game. O top morreu. Eu não vi o que o Zed gastou lá. Eu não posso puxar mid também, porque o Plitz tá aqui querendo pegar. O Zed mid, só que provavelmente ele tem ult, tá ligado? Ele me mata numa ult, mano. Se ele acertar o Shuriken. Ele tá dando roaming pro bot, eu preciso só tentar puxar mid. E o bot tenta não morrer. Ele tá dando dive, eu preciso tentar limpar alguma coisa lá. Se ele dive vai errado. O que aconteceu com a... Ah! Meu Deus, entendi. Não, tá suave. Tava me perguntando o que aconteceu com a Luxe aqui e eu tinha tomado um Smokescreen aqui, tá ligado? Por isso que eu parei de ver. Fé na sua na Luxe, mano. Fé na sua na Luxe. Eu tô, tipo assim, okzinho. Bem, tipo, bem mais ou menos. Alex tá pegando todas as kills. Isso é um pouco triste. Tipo, como eu sou o único AD. Se eu pegasse esse bounty ia ser muito, muito bom pro nosso time, tá ligado? É 550 de bounty, mano. Alex já tá giga, só que ela é, tipo, Luxe super, tá ligado? Ela não precisava ficar mais forte que isso. Eu acho que eu vou fazer uma PD do segundo item, mano. Pelo shield da PD, tá ligado? Porque, tipo, eu queria Black Cleaver, tipo, o HP da Black Cleaver. Só que meu time, só eu sou AD. Então eu não vou tirar arma pra ninguém e ninguém lá tem muita arma anima tirando mal fit. Eu preciso farmar, mano. Sou o único AD. Não posso ficar fraco, não. Não posso ficar fraco, não. Nice Mata por favor O que é 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 Vai falar que foi worth e eu menti, né, Venn? Eu tinha que ter só gastado a flecha dele saindo fora, já tava bom pra mim. Mas um wave eu tenho o meu item. Ou o Venn também é dar uns blades também, que não é tão ruim não. Eu vou só juntar com o que o meu time estiver fazendo, Venn. A melhor coisa que eu faço, meu time tá forte, tá ligado? Esse jogo aqui é tipo mais não comprometer do que tentar fazer coisa eu. Cura nóis, Fiat, cura nóis. Lindos. Timaço, velho, timaço. Posso tentar ser ousado e vir nele aqui, porque ele tá sem ult, tá ligado? Só que eu também tô sem as coisas. Depende se ele tiver visão de mim chegando, não, ele não tem. Fiat. Ah. Safado. Meu vídeo tá meio merda, mas é porque eu tô pobre, tá ligado? Ah! Axe foi da foto. Ah! Ah! Fiat, tá ligado? Ah! 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 VAMO! Swain tem flecha já Flashou? Fum! Engraçado, mano Ah, ai fudeu Possível sobreviver, será? Meu amigo Nossa, eu saí do outro do Malfit, véi Eu não tava nem vendo ele, tio Nossa, eu saí Pura cagada, véi Nossa, mas saí lindamente, tá ligado É, fi, é o Sentido da Aranha Memória muscular, pode pô Sentido da Aranha, mano E aí, rapaziada, vai dar B ou a gente vai direto? Por mim, a gente vai direto Não, rapaziada, quer dar B, pelo avesso Eu quero ver, eu quero ver o Singed Nossa, velho, o Singed com essa alma aqui, mano Imagina ele lutando, apertando o perigo Nossa, eu quero ver também Nossa, eu quero muito ver essa cena aí, velho Olhos no Singed, rapaziada, olhos no Singed Vai, meu filho Ah Cureu, cureu Relaxa, uh Que tem suporte, rapaziada Que tem suporte, mano Nossa, safe, safe, safe Ah, o Singed não foi tão impressionante assim, eu gosto dele, velho E na real, quando eu fui olhar o Singed, pulou um Zed em mim, mano Falta de respeito, tio Safe, né, safe Sou no Alex nojento Magenta nada, coisa linda do meu time aqui Só agradece Pra mim tá ótimo Entre na rua dela Eu tenho sal, natureza Cureu Apقتe, nossa É